Salve, salve moçada, tudo beleza? Comigo tudo tranquilo? Estamos aqui na praia de Itapuã, Vila Velha Essa aqui é a Avenida José Júlio de Souza, pra trás, mas lá no começo da praia é Itaparica Aqui Itapuã e lá no finalzinho, seguindo reto aqui, é Praia da Costa É por bairro, cada bairro, o nome da praia, praia top, dá muito turista no tempo do verão Muito mineiro, a minerada vem inteiro pra cá, beleza? Segue o vídeo aí que a praia é top demais Tchau 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 Aqui reto aqui, sai lá em cima de novo, já juntando quase uma praia novamente. Aí segue aqui reto, faz o balãozinho. Essa curvinha aqui já tá praticamente em cima da terceira ponte. Só virou aqui. Lá já tá a ponte, valeu! Subir a direita é a ponte. Fui, fui, fui!